Fala galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área e hoje eu tô aqui na parte 35 dos meus vídeos O último vídeo que eu gravei aí foi dia 4 de janeiro e hoje já é 14 de janeiro E os semáforos ainda não estão funcionando Só pra estar atualizando os vídeos aí, o pessoal hoje tava mexendo aqui Em questão aqui da... tava pintando essas faixas aqui, ó, como vocês podem ver aí, ó, bacana Vou mostrar ali também o local que eles pintaram ali Mas é pra estar atualizando aí, galera E assim que o semáforo estiver operando, eu vou estar fazendo o vídeo aí e mostrando pra vocês aí, ó Eu tô aqui nesse horário de pico aqui, 6 horas, mais ou menos aqui a hora Vou mostrar pra vocês ali onde eles fizeram pintar Aqui, ó, eu estava mexendo ali, ó, ali em cima ali também, ó Na saída ali do... da borracharia, como vocês estão vendo ali, ó E próxima faixa de pedestre também Eles pintaram aí, ó, essa... Essa faixa pontilhada aqui, galera, ó Não sei se é assim que fala, galera Aí, ó, como vocês podem ver aí E, galerinho, quem aí tá vendo o meu vídeo aí, dá uma moral e inscreve no canal aí Pra mim tá batendo aí a meta aí de 3 mil seguidores, falta um pouco, beleza? Desde já eu vou agradecer muito E quem tiver dicas de vídeos aí também pode estar deixando aí nos comentários aí, beleza? Vou tá batendo a meta aí de um milhão de visualizações Falta um pouco, viu, galera? Vocês estão vendo aí, ó, bacana? Gravar mais... Próximo ali? Próximo premix? Tem mais cuidado aqui, o que que tá perigoso, hein, esse sinal aqui, ó, galera? Podem ver aí, ó Sinal aí Já começou a acumular bastante terra aqui Devido à chuva aqui, teve Podem ver aí, ó Bacana? Aí, ó Gravar E deve tá faltando pouco aí, galera Pra esses semáforos aí tá funcionando E o pessoal também tava reclamando aí da iluminação, viu, galera? Não sei de previsão de que eles vai... Se vai colocar mais iluminação aqui Vocês podem ver essas... Esses postes aí Que vocês estão vendo, beleza? Vamos aguardar aí pra ver O pessoal vai mexer mais aí Em relação à iluminação Aí, ó Próximo da felt ali também Eles estavam Pintando ali a faixa Que vocês estão vendo ali Vou dar um pausa e vou mostrar pra vocês, beleza? Aí, galera, ó Como vocês podem ver Isso aí foi pintado aí hoje Beleza? Mostrando aí A seta indicando aí Onde que vai, beleza? Aí, ó Próximo aqui é onde era O antigo churrasquinho Bacana? Então, galera Não tem muito mais Novidades, não Assim que finalizar aqui O sinal aqui, ó Já estiver funcionando Estiver operando aqui Eu vou estar fazendo o vídeo Vou estar mostrando vocês aí Beleza? Bacana? Então, galera Quem não é inscrito Inscreve no canal aí Pra acompanhar aí Pra receber as notificações, beleza? Desde já Eu agradeço muito Então é isso aí, galera Valeu Fui